Olha, o PSOL é um partido de oposição programática, democrática, ideológica e de esquerda ao governo Dilma. Nós não temos a mínima concordância com a política econômica que ela implementa, que é uma política de ajuste fiscal e perda de direitos dos trabalhadores. Essa é uma questão. Por outro lado, nós entendemos que tem um processo em curso, que é de desestabilizar o processo democrático através de uma ruptura democrática, uma ruptura institucional que visa exatamente interromper o mandato. Através do quê? Da acusação de pedaladas fiscais. Nós entendemos que isso não é razão, não há crime de responsabilidade que se confirme de verdade numa questão contábil. Era preciso que tivesse materialidade sobre apropriação em débita, sobre crimes de dolo da presidência da República. Então, na verdade, o que existe é um grande acordo de substituição que passa pela elite brasileira. O empresariado, a grande mídia corporativa e os partidos de direita que estão ansiosos para chegar ao poder por via de um atalho. E capitaneados, então, pelo vice-presidente da República, que é um dos partidos que está mais atolado na Operação Lava Jato. Então, não tem legitimidade, não tem legalidade essa proposta. Por isso, o pessoal é contra o impeachment. E, certamente, nós vamos lutar para que a Operação Lava Jato não seja brecada. Quer dizer, para que não se tire o pé do acelerador, para que se puna quem for nesse processo. Então, nós entendemos que deve seguir o seu curso. Quem tem crimes comprovados deve pagar por isso.